Olá, aqui é a Camila e hoje eu vim falar algo que pode fazer uma diferença gigante na vida do seu filhote. Os 100 primeiros dias são os mais importantes na vida dele. Chamamos essa fase de período de hiperaprendizado. E é nela que seu filhote vai aprender tudo que ele vai levar pra vida. Pois é uma fase de curiosidade e adaptação que começa desde o canil, antes mesmo de ele abrir os olhos. Já que é uma fase de curiosidade e adaptação, é nessa fase que você vai precisar apresentar vários estímulos diferentes pro seu filhote. Pra que ele se torne um cão tranquilo, seguro e sociável quando virar adulto. É nessa fase também que começam a aparecer padrões de comportamento que ele pode levar pra vida inteira. Então, também é importante você já definir algumas regras pra que não haja conflitos no futuro. Lembre-se, o temperamento do seu cão quando adulto vai depender de como você conduziu a socialização na fase de hiperaprendizado. Seu filhote precisa entrar em contato com tudo que vai fazer parte da vida dele depois. E uma delas são pessoas. Não tem melhor momento pra você apresentar pessoas novas pro seu filhote do que essa fase. Ele precisa conhecer pessoas pra mais pra frente entender que interagir com elas é legal. Se o seu filhote não tiver uma boa socialização com pessoas, e isso vale também pra outros estímulos nessa fase, ele vai ter dificuldade de interagir com elas depois. Eu tenho certeza que você não quer ter um cão medroso e inseguro. Aposto que você quer ter um cão que você possa levar pra qualquer lugar e que se dê bem com todo mundo. Busque socializar seu filhote com a maior variedade possível de pessoas. Altas, baixas, carecas, cabeludas, negras, brancas, de cadeira de rodas, com óculos de boné, novas, mais velhas, crianças, bebês de colo e assim por diante. Quanto mais pessoas diferentes você apresentar, de forma positiva, claro, mais fácil vai ser pra ele mais pra frente. Como o seu filhote ainda não está 100% protegido, toda a interação vai precisar ser controlada e cuidadosa, ok? Socializar é muito importante e vai fazer uma diferença enorme na vida do seu filhote, mas somente se você fizer de uma forma segura, sem haver riscos da saúde dele. Uma dica que pode ajudar. Faça as pessoas darem petiscos e perdirem alguns comandos. Isso ajuda muito o seu filhote a aprender a confiar nas pessoas. E quero que você saiba que os 4 primeiros meses vão ser os principais, que podem refletir no restante da vida do seu cão. Então fica de olho em experiências ruins ou até falta de experiências, porque elas podem trazer consequências como medo, ansiedade e insegurança. A socialização não pode ser uma exposição sem critério. Seu filhote precisa de experiências positivas e controladas. Filhotes que têm experiências positivas nessa fase inicial, geralmente se tornam cães mais confiantes e sociáveis quando adultos. Primeiras impressões com pessoas são importantes. Então tenha certeza de que as pessoas entendem essa situação. Faça as pessoas recompensarem seu cão quando ele senta ou quando ele faz algo legal. E tenha em mente que o medo faz parte da vida de todo mundo. Mas o que queremos é que quando seu filhote estiver em uma situação em que ele sinta medo, ele consiga entender que está tudo bem e se recupere logo. Se seu filhote conseguir fazer isso e levar para a vida adulta, já temos uma batalha vencida. Um detalhe, cuidado com crianças. A criança e o filhote precisam aprender a se comportar perto uma da outra. E lembre-se, socialização com crianças é de extrema importância. Mas experiências negativas nesse momento podem causar um trauma. Então controle e supervisione todo tipo de interação no seu filhote com crianças também. E último detalhe, fique atento. Se seu filhote começar a bocejar, lamber os lábios, tentar fugir ou até mesmo virar o rosto em alguma situação, mostre para ele que você está disponível e que está tudo bem. Nunca force ele a nenhuma situação de desconforto. Seu filhote não precisa aprender na marra. E não compare a sua evolução e do seu filhote com o filhote dos outros. Cada filhote é diferente, então precisamos apreciar as pequenas conquistas. Ao invés de ficar frustrada porque o vizinho tem um filhote mais tranquilo e educado. Ok? Quero que você pense que se você não fizesse absolutamente nada do que você está fazendo, as coisas poderiam se tornar algo muito mais difícil. E outra dica é se acesse seu filhote no veterinário. Prepare ele para visitar o veterinário antes mesmo de levar ele para a consulta. O ideal seria até você fazer algumas consultas testes, só para levar seu filhote a brincar e receber carinho do veterinário num ambiente onde futuramente vai precisar passar por situações nada confortáveis. Mais tarde, depois do protocolo de vacinação, podemos pensar em começar a socialização com outros cães. E aí você vai seguir o mesmo critério. Mas procure sempre cães tranquilos e sociáveis para que seu cão tenha boas experiências com cães também. Espero que tenha gostado das dicas e até a próxima.